Ele é apenas uma criança, tem 12 anos de idade e adora andar de bicicleta, mas o brinquedo preferido é o helicóptero. Eu vou com ele, tem os carrinhos que é o bandido, eles andam atrás dele. O menino passa as noites neste quarto apertado, ele dorme na rede, isso porque a família não tem condições de comprar uma cama. Apesar de muito carinhoso como nós acompanhamos, o garoto enfrenta graves problemas. Ele sofre de uma doença mental e recentemente entrou para o mundo das drogas com apenas 11 anos de idade. Hoje com 12, ele já é usuário de maconha e até de cocaína. A mãe dele está desesperada. Como é que tem sido o dia a dia da família? É assim, a gente vive hoje naquele medo, sabe? Porque até para dormir a gente não tem sossego. Meu esposo toda hora está levantando para ver se mexe alguma coisa fora, meu esposo está levantando. Porque os caras já vêm aqui na porta, atrás para cobrar. É uma pessoa. Fez o que? Ele me ofereceu droga. Ele falou que a droga tirava os meus remédios e me curava. E aí você começou a usar? Uhum. Há pouco mais de uma semana o menino discutiu com a mãe, ficou muito nervoso e resolveu sair andando pelas ruas aqui do bairro. Só que o que ninguém imaginava aconteceu. O garoto veio até esta delegacia pedir ajuda. Ele quer se livrar das drogas. Eu resolvi procurar a delegacia para ver se eles podiam me ajudar na internação. O garoto chegou a ficar internado na clínica indicada pelo delegado. Só que a permanência lá é opcional. Ele só ficou três dias. Ele foi internado na segunda, cinco horas da tarde. Quando foi na quinta-feira, cinco e meia da tarde, ela me ligou. Dona Leide, vem buscar o Everton porque o Everton não quer ficar. Diz que quer ir para perto de vocês. Então o ideal seria uma clínica em que ele seja obrigado a ficar? Obrigado a ficar, porque se não ser, ele não fica. A família mora na periferia de Goiânia e passa dificuldades. Os alimentos foram doados pelos policiais. E a família não sabe até quando o estoque vai durar. Mãe, eu estou com fome. Aí é a hora que eu me desespero, é nessa hora. Porque tem dia que tem para almoçar, mas tem dia que não tem para nem almoçar e nem jantar. O menino toma remédios controlados e quer se livrar da maconha e da cocaína enquanto é tempo. Apaixonado por helicópteros, o sonho dele é conhecer e voar com o Graer, o grupo de rádio patrulha aérea da Polícia Militar. O maior sonho é andar com o Graer no helicóptero deles. E eu peço a cada um que está me ouvindo, se puder me ajudar em alimentação, algo que possa me ajudar a pagar meu aluguel, uma água, uma energia, um que possa doar uma cama para o Everton, porque ele precisa. É o que eu peço, ajuda para eu não estar vivendo nessas condições, porque eu não posso trabalhar. Tchau. Tchau. Tchau.